São superstars ali daquele lado Superstar, se tu jogaste algumas vezes tu vias que eu não sou assim tão superstars, caralho Ele sabe matar, mas CTF é diferente No mapa nem entra na base Tá bem, tentas? Vou tentar, vou tentar, se eu comprar uma e sair do servidor já sabes que eu já ganhei É isso, temos sempre a capar uma ou duas, é o nosso objetivo e pronto Agora dai, que vai ligar o PC É, ele disse que estava Deixa eu ver como é que ele vai falar, a ver se ele está enrolado Já foi sair hoje, foi comer fora Ai, ele acho que disse que já estava a build Eu também vi ali uma Summersweep, acho que ia ver Pronto, já viste onde é que é flag o Logan? Podes defender onde quiseres, eu vou ficar em baixo aqui à beira da flag Ok Tentas matar os que poderes e os que vires Gente, tentem dar uns tirinhos nas costas só para ajudar um bocadinho, eu sei que vai ser difícil mas... Não tem problema É, eu estou a falar para os atacantes que é para ver se eles ajudam um bocadinho Vamos jogar 5x5? Sim, sim Vamos jogar pra R1 do bot João Playstation 2 Ele vai jogar 4x5 Laz00 Sverige Dexter Ah Ah Meu Meu Eu Co thread Vou ter que pingar o goleiro, peraí. Nós teremos um meio ou não? Ou será três ataques e dois DP só? Acho que não compensa ter um a meio, porque eles são muito melhores. Uhum, tá. Fica ali, senão não tem mais... Opa! É só o pin que é, a ver. Fica ali. Bem jogar ou o que caralho? Ainda estás a ligar para cima? É preciso de 20 minutos Mas já está ligado isso? Já está ligado ou o que? Está bem Nós ouvimos Ah, peraí, desculpa O antes é que está a noite, por favor Tem que instalar aí um bot besta a merda para ver levantar estes gajos Cala-te, quer dizer que aparecer aí para jogar Porque tu jogas bem, caraca Está-me a parecer que o jogo está melhor assim sem os tweaks do que com os tweaks Não sei Que tweaks Porque esta versão é do teto sem os tweaks, não é? Sem aquelas merdas todas Não tinha nada de especial aquilo Oh, tinha as bubbles e aquelas merdices, já Ou é porque ele já está meio chumbado com aquela ação mais seguida Porque parece que estou mais calmo Está louca O que é que se passa? Ando lá levar 20 Ando levar 20 Ando levar 20 Perdão IP, peraí Hum Quem é o player 8? Olha, e de onde é o Zay? É o Damien Não, não sei É o gajo, é o alemão, o Damien Joga bem É, eu sei, eu sei Olha, eu sou o Paul Babin Que é o Randa me a defender Não, vais atacar Não é suave, foda-se Com o Luga Fiz na armadilha Fiz na armadilha Fiz na armadilha, não é matar o caralho Pá, gente Menos de 15 Eu estou satisfeito com vocês De levar menos de 15 Bora Vamos jogar a Araúca Tudo atrás da linha A minha que não me apanham TELOGO Fiquei para jogar no segundo mapa TELOGO TELOGO Vou ficar despedida Bora Bora Votas agora Claro Fiz na armadilha TELOGO Aqui é sempre por baixo O meu paco cansado Quer dizer, quem vai sendo invisível ou o Gale? Sou eu Sou eu e o Logan Bora Bora, bora, bora Ah, é? Eu vou tentar ajudar Back-shoot, back-shoot Back-shoot ao Gale Meio Simão Matei o Nuka em cima Pode ser, matei, matei Vou atacar por cima Matei dois, em cima Passou do meio, passou um já Eu sou o Fanzi Matei o gerão Matei o nuke Tá outro em cima, o Fanzi Tem dois no meio já Matei o Fanzi em cima Matei Matei dois Gerão por cima Morri, morri Mataste Dá o nuke na direita Só tem cá por cima É pá, saiu o maté Só com um, tem um na base já Matei três É pá, este já era homem Tá o nuke em baixo Só tem cá por cima Tá o nuke em baixo Pronto, cadai Baixo, 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 baixo Na frente, na frente Já morri Já passou, já passou em baixo Em baixo Tem um camper na nossa base Já falhei, falhei Já vou meter na base, mais esquerdo Foda-se Eu digo baixo E vocês perguntam onde é que ele está Não percebo Eu não me ouvi, eu estava a ajudar o Gaudai Na, 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 na Visível, não consegue fazer os dois jogadores Estão direita Estão esquerda Dois, dois Direita Tá baixo, tá baixo Tá baixo, baixo, baixo Gente, se tiver um cima à esquerda Alguém tem que vir matá-lo Foda-se Estão baixo, estão baixo Estou em cima na base deles Tá na base Tá o gerão de esquerda acima Estou sem frente. Botei cheirão. Está em cima Afonso e esquerda. Até não o vi. Ele passou pela direita. Ele foi por cima. Está na nossa base. Baixo. Baixo. Estou em cima. Estou na janela da espera. Esquerda. Botei um. T2. Está em baixo. 2, 3. Estou na base deles. Alguém aqui. Opa a minha tecla soltou fora. A minha encaixa. Opa sai do show agora. Foda-se. A minha encaixa já tentei. A minha encaixa está a partida. Vamos lá. Estou na tecla. Um na esquerda. Um na base. Está em baixo. Está em direita. Esquerda em baixo. Mortei, Fonzi no meio. Mortei, Fonzi. F monsieur. Fоновo no meio. Um na esquerda em cima. Un naムro. Morri, Kardi. Contiguei. Matei, 2, 3. Está na base. Matei baixo. Está um baixo, está um de direita. Está um baixo, geralme. Está um baixo. Está um direito. Está um baixo, direita. Está um baixo, direita, direita. Morri, morri, morri. Está em baixo, está em baixo. Ta em baixo. Está em baixo ainda gente. O foda-se. Boa. Vazelos. Estou a esquerda. Anda, anda. Jungle escandida. Ah, já me viram. Foda-se, falhei aqui para trás. Estou a atacar a cima. Estou em cima da Vazelos. Vou gravar, está alguém? Estou a esquerda. Dois baixos. Meio, tem dois. Tem dois na base. Estou a frente. Está abaixo, não sei, gente. Está abaixo, 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 abaixo. Green, na esquerda, está a outra esquerda, Jerome. Está em baixo. Jerome está na esquerda na base. Parece que é que a filha dá para tratar ele. Estou em baixo. Estou em baixo. Estou em baixo. Estão em direita. Estão em direita na base. Estão. Estão em defesa. Estão na base. Estão em dois na frente, na base. Direita, cheveu. Ele está em direita, gente. Está em baixo. Está em baixo. Está em baixo. Eu estou na nossa base. Estou na nossa base. Está lá em baixo. Está comigo. Oi, menino. Meu menino. Matei tudo. Boa, boa. Baixo, baixo, baixo. Estão na base. Estou na base. Estou na base. Estou na base. Estou na base. Está baixo, baixo, baixo. Está baixo, baixo, baixo. Ah, era em baixo. Era em baixo para ir à base deles. Não consegui. Foi em cima da base. Era em baixo ali, meu. Fui eu, cara. Estava a tentar matá-lo. O gajo levou o boost. Estou à esquerda, ah. Vai, vai, vai. Um direito. Estou no meio. Estou em cima ou para aquele lado baixo. Estou lá ainda, estou lá ainda. Estou à esquerda, esquerda, esquerda. Está um baixo. Baixo, baixo, baixo. Está à esquerda, matei, matei. Matei o outro. Eu pera não, vamos na esquerda. Matei baixo. Está um em cima à esquerda. Dois baixos. Matei em cima à esquerda. Está um baixo. Está um em cima, em cima à esquerda, geral. Eu acho que geralmente. Eu não mei, passou. Matou-me em cima. Em cima à esquerda, geral. Tem um lá em cima. Matei um. Matei baixo. Está um baixo. Matei três. Matei três. Na esquerda, em cima à esquerda. Está ao fundo, em cima à esquerda. Matei esquerda. Está ao nook, direita, base. Matei nook. Vou para a direita deles, para ti. Dois baixos. Eu falei herói, está aqui um em cima. Tem dois no atepese. Matei um. Está na base. Está na base. Está na base. Está na base. Vou tocar na bandeira. Falta a esquerda. Está na base. Está na base. Esquerda, Matão. Morrei. Está na esquerda. Estamos aí ainda. Estamos aí. Matão. O ando ando. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Morrei aí na escala. Meio. Meio. Morrei, morrei. Isso que merda, velho. Porra. Errei tudo. Tem um atepese. Está na base. Tem um atepese. Tem um atepese. Estou em cima contigo. Vou para a direita. Bah, isto é. Está na direita, na direita. Na direita base. Três direita. Três bases. A base ainda me estão? Então, dois bases. Ele está a sair esquerda. Vai, vai, vai. Vai, vai. Está abaixo tudo. Não, não acertaram. Ela aflaga ainda, matei. Matei outra vez. Morre. Para lá. Terrando. Vou atacar por cima. O que vocês estão? Matei dois em baixo. Está um direito, está um direito. Vamos em cima ou matou-me? Ele vai baixo. Está à direita, está à esquerda, à esquerda. Vamos ao matou-me. Matei dois. Espera-me. 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 Estou em cima ou na base ou na esquerda. Está ali em cima. Baixo principal. Matei um. Matei dois. Está lá ainda. Mantei. A esquerda, o Fonzie. Está bugado, o flag. Pô, até se não... Estão na base esquerda. Estão na base esquerda. Estão na direita. Dois bases. Estão dois na base. Fonzie e geral. Eu tenho um de beleza. Direita, direita, direita. Está à direita, está à direita aí, ó. Venho aí, por favor. Morre. Espera. Foi para trás, ele. Está à esquerda agora, à esquerda. Está à esquerda. Está à esquerda, mano. Eles estão dominando em meio. Ah, toma-me. Fala, tentada, é. Fazer tempo, não consigo. Então, acima, acima, acima-esquerda. Pá, quando ele estiver lá, não ataquem até ele matar, caralho. Por uma hora de dois. Matei um. Foda-se. Baixo, baixo. Já passou a esquerda. Ah. Está. Está aí a flag em cima. Porra aí, mas porra aí. Gente, se o gajo está à esquerda, não ataquem até ele matar, caralho. Foda-se. Direito ou na base, Fonzy, achou? Até direito. Não, baixo. Até dois. Estão no meio. Eles estão ali para fragar. Estão dois. Dois bases. Está aí, um vai baixo, 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 baixo. Não escondeu-se, escondeu-se na base. Onde da base eles? Onde ele? Ele está escondido na base. Direita, 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 direita. Está para cima. Ok. Já está a passar à direita. Está à esquerda ainda, Joron? Matei. Está cá por cima. Estão forte. Eles vão-me por cima, matam-me. À direita. À direita. Morri na direita. Ele geralmente está a matar nas caixas. Estão, nas caixas. Está lá embaixo, meio, 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 baixo, meio, baixo. Foda. Como é que eu fotei o gajo? Morri. Matei-o. Estão em cima da base eles. Está bem em cima, mas outro colega. Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Estou na base dele. Eu estou na base. Vou sair em frente. Estou na base. Estou no meio. Andando, andando. Foda-se. Para trás não, cara. Vai, 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 vai. Não sai à direita. Não sai à direita. Não sai à direita. Estou contigo. Estou contigo. Pode ir. Não estou no meio. Não estou no meio. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Estou na base dele. Estão dois na base ainda. Batei o Jadão, está o outro. Batei o Fonzie também. Batei um por cima. Estou na esquerda, 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 esquerda. Não está lá o outro aí. Está à esquerda a flaga ainda. Estou no Jadão. Está morrendo. Está cá ainda. Nossa. Espera a bandeira. Espera a bandeira. Há um baixo. Há na base. Vou gravar em boa frente. Frente. Ah, paga. Matou-me na esquerda. O Fonzie estava na merda. Estou no clube. Sim, na esquerda. Estou à esquerda para ti. Baixo. Já passou baixo. Está lá ninguém, meu. Passei por cima. Balei-bá. Foda-se. Quem estava ali que me deu o... Está morrendo aí embaixo ainda. Está na base dele já. Está na base dele já. Está em baixo. Dois de direita. Está à esquerda. Baixo. Droppou, droppou. Baixo tudo, baixo tudo. Baixo, esquerda. Ah, já está abaixo meio-base deles. Morrei. Foda-se. Como é que estes gajos acertam a malina? Pai, eu nem estava a disparar para ele. Por causa de matar o Flak. Está limpo. Estou sem frenar. Passou na esquerda. Passou na esquerda. Passou no meio. Banda. Está morto. Estou em cima da base deles. Não é que vocês estão? Estou na defesa no meio. Estou na direita na base deles. Não é espaço. Passou. Passou no meio já. Está no meio. Está no meio, Flak. Está no meio. Está lá outro. Boa. Boa. Matei. Juntava a base deles, morrer. Estão na direita. Estou em cima. Mais perto. Abaixo tudo. Estou em cima da base deles. Não é que vocês estão. Abaixo tudo. Voltou para a base. Está indo pela direita. Está indo pela direita, Flak. Está. Está a jungle. Está, está na jungle. Está a sair agora. Estou no jungle deles. Tem dois campers na esquerda. O dano está no jungle deles ainda. Tem um, estou a sair, matei dois. Estou a passar à esquerda. Estão no meio. Cuidado, no meio tem dois. Estão para cima. Estão para cima à esquerda. Estou a atacar por cima. Estou na base deles, vou gravar. Peguei. Foda-se, nós está atrás de mim. Tenta base deles. Tem dois na base. Morreu. Por onde? Dois na base, estou na base ainda. Estão no baixo à esquerda. Estão no meio. Estão no meio. Estão na esquerda, não consegui matar. Estão na base deles. Estão no meio, matou um. Passou pela esquerda. Passou pela esquerda. Está lá na base deles a bandeira. Passou. Estão na base ainda. Estão na esquerda. Calma, estou indo lá. Espera a flag não. Esperou? Nem atrás. Estão na base. Estão na base. Tipo, nua na base. Estão na base e eles, não é, pois vocês estão. Frente, de frente. Nem fiquei lá. Estou se fosse a parte de baixo. Tem que tratar da bandeira. Estão na base da base. Está ok. Ah, equipmento e loot. Ele me matou primeiro. Não direita. Você klik, irmão. Olha, é que de forma barulho. Estão na direita, no baixo eles? Estão na base deles. Abaixo, baixo. Vou gravar com alguém? Abaixo tudo, baixo tudo, está lá o outro. Batei os dois. Vou... Vem recuperar. Morrei, morrei. Foi da base deles que eu botei. Cuidado, está lá na esquerda flex. Está lá na esquerda flex. Estão esquerda. Estou esquerda na base deles. Está lá alguém? Não sei. Talvez direita. Está direita, 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 direita. Põe nem em cima. Estou sem botar a direita agora. Estou com isso. Matei um lá o próximo. Estou com isso. Estou com isso. Estou com isso. Vem cover. Cover aqui, ó. Vem cover. Aqui na direita. Aqui no cover. Isso é esquerda, mas se engano. Estou contigo. São dois. Dois esquerda na nossa base. Estou com a frag na base. Estou com a frag na base. Um na direita aqui, ó. Matei um lá. A gente está aí. Estou com a frag na nossa base. Eu sei. Matei, matei, matei. Estás dentro, Favaz. Este não está recuperando a meta. Estou contente de ficar com ele. Não, não. Estou com a direita. Matei um na direita. Está outro. Está um na direita. Derrubei a frag na esquerda. Derrubei a frag na esquerda. Está um na esquerda. Devolveu a frag? Onde é que ele está, sabes? Já está, já está. Deve estar na base dele. Está um na esquerda. Estou na esquerda. Está um na direita. Direita. Direita? Está. Baixo, meio, Jaron. Está outro em baixo. Já o vi. E ele está abaixado a ver na esquerda, na base. E eles cá fora da fleta. Vamos ouvir na direita. Matei os três. Para o Adidas. Está um baixo. Matei. Vamos para a Shunkle. É o Jerome baixo. É fora da base, ele. É fora da base, ele. O Jerome entra abaixo. Matei. Onde é que ele está, caralho? Eu estou cheio. Ele deve estar lá em cima, no meio. Aqui, mete. Aqui, devolve a bandeira. Perdeu a bandeira? Ele saiu de esquerda. Ele devia estar em cima, no meio e escondido atrás daquela merda, apostas. Aquela pedra. Para onde está a base dele? Está alguém? Está aqui. Está na base. Eu não sei. Está aqui. Também ainda não sei. Batam três cá fora. Matei. Para a esquerda aqui. A direita. O Jerome matou-me. Matei a direita. O Nuke está o Jerome ainda. Peguei a bandeira. Ah, morri, morri. São dois na base. Dois na base? O Jerome. Ele está na base ainda. Está na base ainda. Atenta a direita. Vai, vai. Botei os três. Botei os quatro. Um, dois na direita. Tem uma esquerda aqui, olha. Tem uma esquerda aqui, olha. Tem uma esquerda. Tem uma esquerda. Tem um cheiro, olha. Em cima, Fonzi, matam-me. Bota a direita. Em cima. Vou baixo, vou baixo. F*** Tu não tem a bandeira, vou na base Anda na frente, anda Morri Ah, apalhou o tiro, f*** Mas também não foi aquele que matou Peguei a bandeira, peguei a bandeira Morri já Tu não tem a bandeira, estou na base deles Onde é que vocês estão? Estão no espaço Vou gravar e vou na frente Está na base, está na base Os vocês não me respawnem, cara Estão lá, eles mantêm dois, eles mantêm dois cantos lá Esquerda na base Esquerda na base Estão esquerda Há um jungle, estão vendo? Em cima há um Baixo Baixo Estava um na esquerda ainda, calhar Botei a flauta Porra, velho Há um direita Botei um Há um na esquerda aqui, metido Há um na esquerda 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 ali Estão jogando mais, espera Botei dois Botei em cima, nook Estou até cá por cima Nook por cima Botei em cima Botei em cima Botei em cima Botei pela direita Estou em cima, não mais eles Botei dois direita Boa Vamos ver Há um geral em baixo Ele está em baixo Está em baixo Ele está em baixo Ele está em baixo Há um na direita E a esquerda Vamos lá em esquerda Vamos lá em esquerda Vamos lá em esquerda Não, sai, sai, sai Não consegui Não consegui Ele está na direita Luz em, na direita A ch았 Eu vou me evolutionary De acordo com o seu Vá para você Está em baixo Estou na direita Estou na base Ele está em cima à esquerda. Batei-o. Tu és baixo. Tu és baixo. Estou em cima à base dele, se está alguém. Baixo. Tem baixo. Está morto. Lá que é baixo. Ele deu cover, já morri. O que é que este normal está aqui a fazer? O que é que este normal está aqui a fazer? Não baixo. Batei. Batei dois. Boa. Eu ajudei porra. Foda-se. Foda-se. Eu estou ali na base em cima no poleiro à espera. Não é que vocês estão... Eu estou a ajudar a base a maior parte das vezes. Responde-me cara. Diz-me onde é que tu estás. Estou ali à espera, à espera e nada. Ninguém diz nada. É um gajo fazer aquele impasse. À espera do flag. E quando tu veste um pai 3 a dar cover e morres logo. Exato. Opa. Mas escapamos uma. É verdade. Nunca pensei. Tivemos a ganhar um zero. Eu consegui pontuar uma flag quando... Eu estava armado em... Superstar. O Adair derrubou a flag. Eu consegui pontuar. Com o mapa, vamos jogar. Não vamos jogar? Eles não, eles não. O que o Jérôme está a dizer? Eu acho que... Eu acho que o Jérôme está a dizer. Eu acho que o Jérôme está a dizer.